Tá muito ruim essa luz, galera. Se tiver ruim, é o que tem pra hoje. Aviso logo que tem uma criança desgraçada gritando aqui embaixo. Todo, todo dia. Gente, eu tô sem gravar vídeo. Dez anos! No dia que eu decido gravar vídeo, tem uma criança gritando, um monte de gente batucando, fazendo... Aqui. Tinha que ser hoje, né? Mas é isso. Vamos começar o vídeo. Caralho, que... Que inferno! Olá, meninos e meninos. Boa tarde. Hoje é dia... Que dia é hoje? Primeiro eu queria mostrar pra vocês meu lookinho. Que eu fiz combinando. Olha. Calma aí, que eu vou pegar uma cadeira. Tá vendo, meninas? Meu lookinho. Então... Ai, meu Deus. Quase que eu caio. Gente, eu tô com muita vergonha porque já tem muita gente vendo o meu canal. Não, não que eu esteja famosa. Quem me dera? Jesus Cristo meu veio. Tá até quente aqui, gente. E aí ele já sabe da existência e aí fudeu, né? No caso, assim, eu vou postar, já vão saber. Ai, puta que pariu. Dei minha paciência. Vamos lá, foda-se. Hoje eu vim falar com vocês por que eu sumi, por que eu desapareci, por que eu... Puf! Decidi parar. Mas, assim, eu parei... Ai, tô ficando nervosa. Quase vomitei minha alma agora, mas tudo bem. Tudo sob controle. Um dos motivos pelo qual eu não tava gravando era exatamente porque eu não via as coisas crescerem. Tipo, eu não via, tipo, números e tudo mais. E aí depois eu fui trabalhando isso dentro da minha cabeça, que é um negócio complicado a minha cabeça. É toda descaralhada, tadinha. Já nasceu errada. E aí eu fui trabalhando com ela, entendeu? Eu e ela, ela e eu, Deus também, no meio, influenciava bastante. Pra poder, pra gente poder entender que não é assim também, né? Acordei famosa. Acordei só a Bruna Marquezine agora, meninas. Tô a cara dela, não tô? Resolvi aqui trazer tudo que eu tô sentindo, tudo que eu fico na dúvida, as coisas que eu fico pensando pra vocês. Dúvida sobre o porquê que eu parei, porquê. Ah, caralho, vocês entenderam eu vim falar sobre isso. Me incomoda muito. Tipo assim, por caralho. É que as pessoas sempre ficam dando pitaco, as pessoas sempre ficam colocando a porra do dedo. Esse assunto me estressa, esse assunto me tira a paciência de uma forma. Você não gostar do bagulho? Tipo, da forma que eu falo, do que eu falo, como eu faço, tipo, é todo o seu direito. Mas assim, você chegar e ser negativo e você ficar colocando a pessoa pra baixo, seja sei lá o que caralhos a pessoa esteja fazendo, tá totalmente errado, tá ligado? Você tem direito de não gostar, mas você não tem direito de estragar todo o tesão que a pessoa tem em fazer aquilo, tá ligado? Porque assim, eu já tenho um bagulho da vergonha. A maioria dos vídeos que eu gravei e postei, eu tava de férias. Eu realmente evitava as pessoas. Eu fiquei a maior parte das férias em casa, praia, pra não ter que dar de cara com as pessoas. Mano, é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, tá ligado? Então se você aí não tá gostando, vai tomar no seu cu. Brinks. Bom, eu tirei meu microfone porque tava acabando a bateria e pra não correr risco do meu telefone desligar e eu continuar aqui falando até 2040, eu botei pra carregar. Foi a primeira coisa que me fez me afastar daqui, entendeu? O fato das pessoas falarem bastante e elas não falam na intenção de te ajudar e se elas tão brincando, pra elas tá saindo como brincadeira, mas pra mim tá entrando de uma forma totalmente ao contrário, tá ligado? Sou uma pessoa que tem vários problemas, mas isso daí é pessoal meu, eu não queria compartilhar agora com vocês. O fato de você chegar brincando com algumas coisas que me machucam, porque assim, é um bagulho pessoal, tá ligado? Do passado, que sabe mais pra frente eu conto aí pra vocês como é que foi a minha vida antigamente e tudo mais, mas tem certos assuntos comigo que me afetam muito, que mesmo você falando de brincadeirinha, pra mim vai chegar de uma forma totalmente agressiva, como se você estivesse querendo voltar pro que eu já sofri antes. Tá ligado? Então tem muita gente que fala sem pensar as coisas e não é sem pensar, tipo, nossa, tá fazendo de propósito. Às vezes eu sei que a pessoa não tá fazendo de propósito, mas ela poderia pensar em, caralho, como é que isso vai chegar nos ouvidos dela? Como ela vai tá ouvindo isso? Eu tô falando de uma forma legal, mas será que ela vai ouvir de uma forma legal também? Então eu acho que isso é muito importante. Isso foi um dos motivos de eu parar de gravar vídeo. Na minha escola já tem uma rapaziada que é meio escrota, porque a escola particular, de branco, de rico, porque não é barato. Eu já sou uma pessoa que já não tem uma visão lá legal, as pessoas já não têm uma visão maneira de mim, porque eu sou preta, tá ligado? E eu tenho dinheiro. E eu não deixo as coisas pra trás, eu não levo desaforo pra casa, entendeu? Tudo que já aconteceu lá naquela escola que me incomodou, eu botei a cara, eu falei, então ele já tem um certo ranço de mim. Tudo já é motivo pra ficar de picuinha e papapá. Acabou as minhas férias, eu teria que dar de cara com eles, eu teria que ouvir as pessoas. E tipo, querendo ou não, tem gente que não gosta de mim, que não me suporta, mas me segue no Instagram, mas me segue não sei o que, e é lá que eu tenho que divulgar os meus vídeos. Eu tenho que falar pras pessoas, não posso ficar postando isso e comentando e curtindo sem divulgar. Eu não vou chegar a lugar nenhum assim, não vai ser Deus que vai falar, opa, agora é tua hora, minha filha. Pá! E vai tacar um milhão de inscritos aqui no canal, tá ligado? Eu tenho que querer, e eu tenho que querer 100%, não dá pra eu dar só 30% de mim numa parada que não vai pra frente, e isso é em todas as coisas da nossa vida, sacou? Tipo assim, tudo que eu tenho pra falar pra vocês é que qualquer coisa na vida de vocês, se vocês olham e não gostam, cara, tenta falar de uma forma construtiva. Ou você fica quieto, ou você fala de uma forma legal. Porque, cara, ficar gastando a situação, falando tipo como se estivesse tirando sarro, tá ligado? Você não sabe como é que vai chegar no ouvido dos outros, como que isso vai bater pra outra pessoa. Então, cara, pensa antes de falar. Hoje em dia a gente não pode sair falando essas coisas assim não, rapaziada. A gente não sabe quem é doente, a gente não sabe quem tem problemas, aí tu vai lá e tira sarro da pessoa, no outro dia a pessoa se mata. Tá foda, mano, tá assim. E eu fico morrendo de medo. Quando eu não gosto, eu fico quieta, vou embora. Vou embora, meto o pé, porque eu fico com medo. Vai que eu sou um motivo pra pessoa se matar. Aquele negócio de 13 reasons why. Ih, caralho, entrou na minha mente, não sai mais. Deus me livre, guarde. Que isso? Vou até bater na badeira. Caralho, quase caí de novo. Vou logo avisando de antemão que todos os mil outros quesitos que me fizeram me afastar do canal tem tudo a ver com o que as pessoas falam. Tem muita gente que acha que porque eu tenho 11 mil seguidores, porque eu sou linda, porque eu tenho um corpinho assim, sei lá o quê, porque eu não tenho a cabeça fraca, tá ligado? Que eu sou maravilhosa e que ninguém afeta a minha cabeça e que eu sou completamente e psicologicamente perfeita e não sei o quê. Gente, não é assim que funciona, entendeu? Não é porque eu mostro no Instagram eu feliz que eu tô sempre feliz. Ou então que eu tô plena e tô me achando maravilhosa e que todo dia eu vou estar plena me achando maravilhosa, entendeu? Muitas das coisas que as pessoas falam eu me importo. E isso é tipo assim, um trabalho que todo mundo tem que fazer consigo mesmo durante muito tempo. Não é um dia que eu vou virar e falar assim, agora eu não vou me importar. E eu não vou me importar. Não é assim que funciona, entendeu? Não eram pessoas qualquer, tá ligado? Algumas pessoas da internet. A maioria das pessoas que eu não conhecia falavam bem, mas os que eu mais tinha próximo, tá ligado? As pessoas que eu mais considerava, eram os que mais gastavam a onda, eram os que mais brincavam e tiravam sarro da situação. A segunda coisa que me incomodava bastante era o fato de eu não ter tempo e não conseguir manejar o tempo que eu tinha. Isso me incomoda bastante com várias coisas. Então, eu tinha que ir pra academia, eu tinha que ir pra escola, eu tinha que levar cachorro na rua. Então, cara, era um monte de coisa junta que eu não conseguia organizar e fazer tudo no mesmo dia. Então, acabava que as coisas supérfluas, ou seja, as que menos tinham importância na minha vida atual, eu tive que tirar, sacou? Então, tipo, qual era mais importante, estudar pra uma prova ou gravar vídeo pro YouTube, tá ligado? E aí, eu acabava juntando. Mano, eu vou estudar pra prova e vou tirar uma nota boa e vou passar de ano e minha mãe vai ficar feliz. Eu vou gravar um vídeo, todo mundo vai gastar, ninguém vai gostar e eu vou ser zoada. Não vou gravar o vídeo e vou estudar pra prova. Era mais ou menos assim. A terceira foi só o fato de eu pegar os comentários que as pessoas faziam, tipo, os ruins, né? Eu pegava e ficava pesando mais ainda, tipo, nossa, ele falou da minha câmera de vídeo. Nossa, é verdade, eu não tenho uma câmera, eu gravo pelo celular, caralho, fudeu, não vou poder mais gravar vídeo. Nossa, eu não tenho uma iluminação maneira, realmente. Eu não tenho uma iluminação maneira, nem tenho dinheiro pra comprar. E agora? Fudeu, não vou poder gravar vídeo. Então, eu pegava as coisas que as pessoas falavam, pesava 100 mil vezes mais e me machucava com isso mesmo. Eu mesma ia me afetando, tá ligado? Por coisas idiotas, porque todo mundo começa do zero. E a última coisa que me pesou bastante foi ver que outras pessoas que não tinham nenhuma habilidade, mas eu assistia, estavam subindo de uma forma... Eu olhava e falava, caralho, é possível, essa pessoa aí tá virando rainha, tá virando um Deus, tá virando praticamente Jesus Cristo, idolatrado por todos e só fala merda. Como que eu não consigo nem isso aqui? E aí eu fui olhar pro meu canal, eu fui olhar pras minhas coisas e falei, Mano, ano passado eu não tinha nem 2 mil seguidores no Instagram. Ano passado eu não tinha nem canal. E eu já tenho 11 mil seguidores no Instagram. Eu tenho fãs, eu tenho fã clube, mil mensagens de carinho e de apreço. Eu tenho, cara, vários trabalhos pra fazer aí durante o mês, tá ligado? Eu já tenho 1.300 inscritos. Pra quem começou ontem, isso daí é muita coisa, mano. Então eu comecei a trabalhar todos esses quesitos pra poder voltar, não podia simplesmente tá muito mal comigo mesma e ficar aqui fingindo que eu tava bem. Tipo, caralho, eu sou foda e é isso. Todo mundo pode falar, eu não tô nem aí, eu sou maravilhosa. Porque, cara, eu ia estar mentindo. E o que mais me dá ódio nesse YouTube, nesse Instagram hoje em dia, as pessoas querem mentindo que a vida é boa, que a vida é maravilhosa, que você tem dinheiro, você tem tudo, que você tem amigos, você tem tudo e que não sei o quê. Isso aí me irrita. Dá vontade de sair socando todo mundo, dando um tiro. É decadência, né? Decepcionante. Então é isso, gente. Eu queria gravar esse vídeo pra explicar o que aconteceu. Eu tenho certeza que várias pessoas que eu conheço, vários contatinhos meus que acham que eu sou uma pessoa super séria, madura, vão ver isso aqui, vão ver os meus outros vídeos, mas eu gostaria de falar pra vocês que, gente, é assim que eu sou, entendeu? Eu sou palhaça, nem sei pra eu tô linda, nem sei pra eu tô maravilhosa. Acontece, essa aqui é a balutela e que vocês têm que conhecer. Porque eu não vou conseguir fingir que eu sou maravilhosa 24 horas por dia porque eu não sou, entendeu? Eu não sou, eu não levo as coisas a sério, eu levo tudo na graça. Eu acho que fica muito mais divertido assim, mas se você aí não acha, o problema é sim. Tinha que explicar isso pra vocês porque eu desapareci do nada. As pessoas já estavam me perguntando, as pessoas já estavam falando, blá, 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 blá. Eu tenho certeza que não vai ter nenhum comentário aqui embaixo, a não ser o da minha mãe ou da minha avó, mas deixa aqui embaixo ideias de vídeos que vocês querem que eu grave e só isso que eu tenho pra falar mesmo. O que mais se fala? Eu sempre esqueço o que tem pra falar nos finais dos vídeos. Ah, curte o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. É isso? É, e se inscreve no canal pra tu como? Tu ficar inscrito. Ava, louca. Pensei que era pra eu ganhar um iPhone. Ai, eu sempre faço tudo errado. É isso, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.